Dale, dale Tricolor, como havia prometido no vídeo ainda hoje pela manhã, ia trazer um grande jogador, um imortal Tricolor, um Legends do nosso grande Tricolor. E hoje, nessa semana Grenal, Grenal daqui a dois dias, ele com a palavra Rodrigo Mendes. Alô Brandão, alô Rádio Pachola, aqui é o Rodrigo Mendes, prazer estar falando com vocês, essa semana véspera de clássico Grenal, e obviamente o Grenal foi e continua sendo um dos clássicos mais importantes do nosso futebol, e sem dúvida um dos mais importantes do que eu tive a oportunidade de jogar também. Rodrigo, fala pra nós aqui, tricolores, torcedores, pra nossa Rádio Pachola, pra toda essa nação Tricolor, qual é a emoção de, além de jogar o Grenal, fazer um gol no Grenal? Conta pra nós aí, Rodrigo. Não, e é óbvio que é muito importante você ter a oportunidade de fazer gols em Grenal, né, e eu tive essa oportunidade algumas vezes, e pra mim o mais importante gol em Grenal foi aquele do Brasileiro de 2002, né, que foi no Beira Rio, estádio lotado, né, e ganhamos de 1 a 0 com o gol de cabeça, e foi aquele gol que decidiu a partida. Rodrigo Mendes, qual é a tua expectativa pra esse Grenal de domingo na Arena? O Grêmio joga em casa, o que que tu espera do time do Grêmio, treinado por Renato Gaúcho, pra esse jogo? Bom, e o que eu sempre, sempre digo antes dessas partidas importantes, assim, que primeiramente a gente tenha paz nos estádios, né, que a gente possa ver um grande futebol, né, que as duas equipes possam mostrar aí diante dos seus torcedores um bom futebol, né, e que vençam melhor, e é claro que a gente, como a nossa história é sempre mais ligada ao Grêmio, né, eu espero que o Grêmio possa sair vencedor. Show de bola, Rodrigo Mendes! Eu queria falar, Rodrigo, e toda a Nação Tricolor, que esse vídeo é uma parceria com a KTO, onde a diversão acontece, então se registra na KTO, usa o cupom promocional PACHOLA em letra maiúscula, e você vai poder jogar, se divertir, fazer sua fezinha lá com a KTO. Rodrigo, eu tenho um recado final aí, né, pra nossa Nação Tricolor, e claro, né, vamos mostrar o seu gol em 2012, nos morangos! É com o Rodrigo a palavra final! E desejar pra vocês uma boa transmissão, um bom clássico também, né, e vamos torcer aí todos os, todos os gremistas pra que possa ser um grande jogo, tá? Grande abraço aqui do amigo de vocês! E aí o zagueiro do Internacional, o Tinga já bate a falta, Roger tocando na esquerda pra Gilberto, pode até tentar o levantamento, colocou pra Rodrigo Mendes, gol! Rodrigo Mendes para o Grêmio!